Hoje eu vou ficar sozinho na mansão Colmeia Mais uma vez o Jorginho vai tentar invadir a minha casa Ah, mas parece que ele trouxe reforços E como eu sou um ótimo anfitrião, preparei a minha casa com várias armadilhas Dessa vez não tem como dar errado Meus novos capangas vão acabar com a dancinha Eduardo, tragou meu momento, cara Ah, nosso metade Ah, que seja, vamos entrar logo, mano Eles fã com ovo estão achando que vai ser fácil Mas esqueceram que eu sou o mestre das armadilhas Se liga só no meu plano, essa aqui é só a parte 1 A gente tem que ser mais esperto que ele Por isso que eu combinei com o vizinho do Natan Eu dei um pote de mel pra ele, ele tá do nosso lado Já vou ligar pra ele aqui Opa, Jorge, pra entrar na casa do Natan é só tocar o sininho Ali, ó Vai, toca o sininho, Jorge Eu quero ativar as notificações Nossa, que bagulho melhor quente, mano Ui, mano, isso aqui é gelatina Olha aqui Será que é gelatina? Não, isso aqui não é gelatina Mas o que eles não sabem é que o vizinho, o Davi, tá no meu lado Porque eu dei 3 potes de mel pra ele Ah, 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 ah Ai, seus pão-côs, pegou o sininho, ó Chega mais um Agora tem os balancinhos, tá? Ah, não, não, não Ah, 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 não, não Jorge, dá pra pegar essa escada pra pular o mundo daquele cara que come mel Olha lá, olha lá Pelo jeito eles vão usar a técnica da escada O que vai ser o privilégio? Ah, eu, né Vai, Fábio, vai, Fábio Fuda só um sustinho nos pão com ovo Opa, olha eu aí de novo Cuidado com a escada, hein Opa, opa, opa Aquelas amapadas são bem resistentes Por que que eu não tô escutando uma gritaria, hein? Fé, como é que ele tá do lado de dentro? Não faz sentido, né, meu? Vai, puxa, esse negócio é uma escada, meu Olha seus cabeças de abacate Isso daqui é automático Puxa, então aperta lá nos botões A próxima armadilha é na parte da lavandeirinha Se eles passarem exatamente nesse fio Vai ativar o meu amigão Aqui é a porta da vossa, vem, tá na vossa Aqui, ó Essa é a olita que eu vejo nos vídeos Esse bobão, mano O objetivo é essa que é a porta, vai Vai, 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 vai Não acredito, nossa, mano Tá fechado, meu Rapaziada, deixa ela aberta aqui, eu tô achando Aqui, eu tô achando Aqui, eu tô achando Agora esse bobão vai pagar o que fez com isso Esse cara de abacate, vai, vai, vai George, George, tu não fez nada até agora, né É, George, você não fez nada Vai, 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 vai Não, 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 não Vai, 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 vai Vai, 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 vai O que? Quem vai tentar subir é o George? Vai, George, tu lhe... Cuidado, vai, vai, vai Vai, George Melhor eu, fica preparado Eu entrei Pega o colo, George Mas aí tá do Natan Nossa, tá toda suada Cheiro de mel Calma, calma, calma Vamos focar no pão, vamos focar no pão Vai, vai, vai Opa, opa Mas eu tenho que passar naquele barbante Hã? O que é isso aqui? Calma, calma, calma Eu já vi isso aí antes, cara Isso aí é uma armadilha Ei, 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 ei Não falei que era uma armadilha? Suado, suado Que negócio é isso aqui? Ah, é um zangão, cara Não, não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Então, pai, levanta aí O que é isso aqui? É a cabeça do zangão, calma É a mazarinha Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai E agora a TV Olá, invasores Você se ajudou ao meu Doce Lark E sabe mais o que é doce? Hã? Hã? Mel, né? Chiclete mascado Olha só isso aí, ó Que mascado Seu barbemim, mano É de uva, gente. Sobe, sobe. Que luxo, Jorge. Mais uma armadilha como é. E essa aqui eu chamo de tinta dos guris. Segura, time. Bora. Eu se escapei de uma latada na cara. Olha, Jorge, olha, Jorge. Eu sei. Vai matar de novo, mano. O novo me paga, mano. Agora ele tá chocado. A armadilha da tinta foi bem legal, mas ainda tinham muitas por vir até o final desse vídeo. Eu tô sem o tênis. E se por acaso eles acenderem a luz do meu quarto, algumas abelhinhas amigas minhas vão voar. Já já vocês entendem como é. E eu vou pro banheiro. Acho que aqui é o quarto do Natan. Esse. Eu tô entrando no quarto do Natan. Vai, 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 vai. Esse é o quarto do Natan. Eu pensei que não foi. Ele tem um muito o mágico. Alguém acende a luz aí. Tá muito escuro aqui. Achei. Opa. Enquanto eles estão no banheiro, eu esqueci de trancar. Mas antes, eu vou deixar uma outra chave dentro pra ver se eles dão a sorte de achar. Fica aí, galera. Primeira parte concluída. O alarme de fumaça foi ativado. A casa tá pegando fogo. Tá de boa. Já tá sem fumaça. Vamos ver. Vamos ver. E agora eu vou usar o cremepeador do Rodrigão e colocar a mira dele exatamente no lugar da chave. Mas antes de colar isso aqui, o fio da armadilha vai estar exatamente dentro do quarto deles. E agora... Voila! Agora se alguém, por acaso, puxar o fio, isso aqui vai disparar. A próxima armadilha será a mais épica desse vídeo inteiro. Fogo? Fogo? Cadê o fogo? Não tem fogo, não. Que fogo, Rodrigão? O alarme de fumaça disparou, Natan. É, eu acho que eu vou ter que contar pra eles como é. O quê? É uma longa história, mas presta bem atenção. Vamos sair. Vamos, né? Mas essa é a perna. Tá trancado. E essa cordinha aí? Puxa a coxa. Não, puxa isso aqui. Puxa forte. Tá trancado mesmo, mano. E agora? Tá fazendo mesmo. O que que deu? Acho que tá bem? Tá bom? Tá saindo frio? Esse friozinho aqui, Jorge, porque é bem topo. Que doido. Ó, se liga, família. São esses caras que quando vocês não estão em casa, tentam invadir aqui. É tipo uma brincadeirinha nossa amigável, entendeu? Nossa, olha ali. Nossa. Jorge, ó, eu vou puxar você num sentidor. Ó, vai. Três, tá? Tá, vai. No um, então. Vai, ó. Três, dois, um. Ai, cadê? Eu vou pegar eles pela orelha, né? É, então... Eu tenho um plano. Vocês me ajudam? Sim. Sim? Então, bora lá pro quarto de cima. Com a família Colmeia inteira reunida, eu acho que o Jorginho e seus capangas não tinham a mínima chance. Ou pelo menos eu acho. Esquece a dor, respira, vamos tentar sair desse quarto. A gente precisa sair daqui. Mano, mas tipo assim, como é que não vai sair daqui? Esse negócio tá trancado. Coisa que a gente deveria te fazer desde o começo. Pegar a chave que tá em cima da bancadinha aqui. Como é que tu viu a chave aí? Nós tínhamos tão distraído com a bundinha do Jorge que nem viu a chave aí em cima. Não, não é essa a chave, né? Ah, não. Olha isso aqui. Ah, não acredito. Que cara... Olha que pão novo, mano. Eu acho que ele é o rei das armadilhas mesmo. Nossa, o cara é o rei das armadilhas, hein? Como é que ele grampiu a tua bunda? Tá tudo pronto pra armadilha final do vídeo. Agora, eu só tenho que chamar o... Jorge... Galera, chega aí. Tô na biblioteca, pô. Você só ouviu da biblioteca? Biblioteca? A gente tá subindo. Vem aqui, galera. Vem aqui. Tá escutando? O que é isso aqui? Aqui é a biblioteca do Rodrigão. Aqui é a biblioteca do Rodrigão. Nossa, tem todos os bonequinhos dele. Esse é o bonequinho do Flash. O Flash? Obrigado. Ele tá mexendo no seu bonequinho. Ninguém mexe com os meus bonequinhos. E nem com o meu filhinho. Porra, Rodrigão. Porra, Rodrigão. É isso aí. Porra, mandando muito. Senta, senta, senta. Viu o que dá a mexer com o meu filhote? Ah, como é que foi o dia de vocês, hein, galera? Ah, foi divertido. Ah, eu gostei também. O mel do pó, hein? Imagina que ele ia pegar nós. Ah, mano, meu Deus, Jorge. Cara, mano, olha isso aqui. Agora a gente tá amarrado em cima de uma internet, mano. Quanto tempo ainda vai ficar aqui, Jorge? Mano, quanto tempo você acha que ainda vai ficar aqui, Jorge? Eu acho que eu ia banhar, né? Tchau. 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 Tchau.